O câmbio é essencial a qualquer carro, seja manual ou automático, alavanca, joystick ou seletor giratório. Já viu aquele vídeo da Land Rover? O cara pede para aumentar o som. Enfim, ele pode dar problemas, mas isso nunca surge do nada. Então ele sempre vai te dar sinais, inclusive sobre isso, que a gente vai falar no vídeo de hoje. Especialmente nos carros com câmbio automático, danos que poderiam ser evitados tendem a ter um custo alto no bolso do consumidor. Mesmo com a democratização desse uso de câmbio, os carros até mesmo mais populares. Então, bora aí para as dicas! Vazamento. O primeiro sinal que algo não está de acordo com o câmbio automático são vestígios de vazamento na caixa de câmbio. Quando ela está ali molhada, com aquele suorzinho ali por fora, é um indício que a caixa esteja danificada ou os anéis de vedação não estejam mais cumprindo o seu papel ali no sistema. Vale lembrar que, ao perder o óleo, isso pode levar a uma quebra. Para quem não sabe, o óleo, além de lubrificar, também controla a temperatura do câmbio, seja o do motor, onde é que ele esteja sendo aplicado. Se você verificar que o seu carro, colocou o carro no elevador, está com vazamento ali de óleo, já dá uma verificada, dá uma conferida com os anéis de vedação aí. Já aproveita, já troca esse óleo também. Pode ser que você evite um problema grande no futuro. Segundo item aí, pessoal. Cheiro de queimado. Sim! Se você estiver andando no carro aí e sentir um cheiro de queimado, nas movimentações lentas ali, isso pode ser um indício de que esse câmbio está superaquecendo. Nesse sentido, pode ser tanto a falta de fluido, quanto o óleo com alto nível aí de contaminação, o que faz com que as propriedades aí de lubrificação e de arrefecimento sejam perdidas ou reduzidas. Então andou no carro, sentiu o cheiro de pneu queimado? Coração do velho, coração acelerado. Que bom! Então andou no carro, pessoal. Sentiu o cheiro de queimado? Dá uma olhada, dá uma verificada no seu câmbio aí também, dá uma verificada no nível do óleo, porque pode ser um problemão. Sabe aonde tem muito carro legal com câmbio automático? Não, onde? Lá na Queixo Motors, nossa querida patrocinadora também, que está com a gente aqui do lado esquerdo do peito. Lá é uma revendedora de autos, moçada. Sejam novos, semi-novos, uma grande gama de veículos, jet-ski, UTVs, carro para o agro, carro para o dia-a-dia. Lá você encontra. O cara é conhecido como um bom negociador, vende Corolla para a Toyota. Segue o Take Delay. Apesar de existir o mito que óleo de câmbio não se troca, não caia nessa. O indicado é realizar a troca e tenha a informação no manual do seu veículo. O primeiro indício é identificar na coloração do óleo se ela está turva ou escura. A cor do óleo deve ser avermelhada, translúcida, às vezes amarelinha, mas deve estar clara, porque o sinal de que ela está escura já perdeu as propriedades, está com dejetos ali de metais, alguma coisa do tipo, fagulha, sujeira, e isso vai levar também à quebra do seu câmbio. Então, está aí um sinal totalmente físico da troca de óleo. É isso aí que o Brunão falou, pessoal. Muita gente não sabe, mas tem que fazer a troca de óleo e não só nos automáticos, também no seu câmbio manual. Então, troca o óleo. Alguns câmbios têm um filtro ali, troca o filtro também para você evitar futuros problemas aí. Como a gente já falou aqui, o custo é alto. O quarto sinal, pessoal, são os trancos aí. Faz o... Isso! O câmbio automático convencional com engrenagens e marchas tem um funcionamento menos suave do que o CVT, que usa aí polias, né? Mas isso não significa que ele vai te dar trancos ali. Então, se houver trancos consideráveis com as trocas de marcha... Você vai ficar fazendo isso o vídeo inteiro? Estou esperando que você fale trancos. O proprietário deve acender o alerta aí e levar o carro para a oficina. O conserto preventivo pode ser caro, mas não consertar pode gerar um prejuízo ainda maior. Você já levou o tranco do carro automático, Brunão? Já! Eu ia até falar que hoje em dia está mais difícil... Tipo assim, se você conhece bem o carro, você vai entender o tranco. Mas antigamente, os primeiros câmbios automáticos quase todo dava tranco, né? Outra coisa aí para agregar o tranco, moçada, é quando o carro está demorando demais para fazer a troca. A mecatrônica ali dele já não está entendendo muito as coisas, já ficou gagazinha. Então, às vezes, o carro vai dar uma travadinha no segundo, de terceiro. E nós falamos muito sobre isso no vídeo que está aqui em cima. Corra desses câmbios. Nós gravamos um vídeo com uns quatro ou cinco câmbios que são muito comercializados no mercado. Por sinal, né, Gil? Está por aí. E aí os bichos papam aí. Você compra até sem ver. São câmbios problemáticos. Agregando a todas essas sinais que nós deixamos aí, nós também vamos deixar aqui um que é muito claro, mas tem que ressaltar, né? Aquela luzinha no painel que às vezes é ignorada, às vezes você coloca uma fita isolante ali só para não ver aquele print incomodando. O alerta no painel de instrumentos para problemas no motor também serve para alertar sobre problemas no câmbio. Mas, nesse caso, só é possível saber qual é o problema ao passar o carro por equipamento diagnóstico, o famoso scanner. scanner em uma oficina especializada. Nós aqui até indicamos a Toro Performance. Consulte o manual do seu veículo para entender o significado daquela luzinha que está ali acesa e da simbologia dela. Às vezes, uma luz tem mais de um motivo. Então, por isso que é bom pegar um manual. Pessoal, essas dicas foram úteis para vocês? Nós esperamos que sim. Se você tem um câmbio automático aí, é importante ficar atento a esses sinais aí para você não acabar falindo aí, né, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like, não esquece. Se inscreve aí, assista nossos outros vídeos. Tem uma série de dicas para vocês aí feitas com muito carinho aqui por nós. Então, já se inscreve, deixa o like. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.